TÍTULO II. DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL Artigo 7º. O Município de Manaus, nos limites de sua competência, assegura a todos, indistintamente, no território de sua jurisdição, a inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais declarados na Constituição da República, na Constituição do Estado e nesta Lei. Artigo 8º. Compete ao Município. Inciso 1º. Legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2º. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Inciso 3º. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Inciso 4º. Dispor sobre a organização e execução dos serviços públicos e sobre o quadro e o regime jurídico dos servidores que o integram. Inciso 5º. Criar, organizar e suprimir distritos, observado o disposto nesta lei e na legislação estadual pertinente. Inciso 6º. Instituir a guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Inciso 7º. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de permissão ou concessão, dentre outros, os seguintes serviços. A Línea A. Transporte coletivo urbano intramunicipal, que terá caráter essencial. A Línea B. Abastecimento de água e esgotos sanitários. A Línea C. Mercado, feiras e matadouros locais. A Línea D. Cemitérios e serviços funerários. A Línea E. Iluminação pública. A Línea F. Limpeza pública, coleta, tratamento e desatinação do lixo. Inciso 8º. Manter, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de alfabetização e de educação pré-escolar e o ensino fundamental. Inciso 9º. Promover o tombamento, e a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico local, observada a legislação específica. Inciso 10º. Incentivar a cultura e promover o lazer. Inciso 11º. Fomentar a produção agropecuária e demais atividades econômicas, inclusive artesanal. Inciso 12º. Preservar a floresta, a fauna e a flora. Inciso 13º. Realizar serviços de assistência social, diretamente ou por meio de instituições privadas, conforme critérios e condições fixados em lei municipal. Inciso 14º. Realizar programas de apoio às práticas desportivas. Inciso 15º. Realizar programas permanentes de informação dos direitos do homem e do cidadão. Inciso 16º. Realizar atividades de defesa civil, inclusive de combate a incêndios e prevenção de acidentes naturais, em coordenação com a União e o Estado. Inciso 17º. Promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Inciso 18º. Elaborar e executar o plano plurianual. Inciso 19º. Executar, entre outras, obras de A Línea A. Abertura, pavimentação e conservação de vias A Línea B. Drenagem pluvial e saneamento básico A Línea C. Construção e conservação de estradas, parques, jardins e hortos florestais A Línea D. Construção e conservação de estradas vicinais A Línea E. Edificação e conservação de prédios públicos municipais Inciso 20. Fixar A Línea A. Tarifas dos serviços públicos, inclusive dos serviços de táxi A Línea B. Horário de funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais, de serviços e outros similares Inciso 21. Sinalizar as vias públicas urbanas e rurais Inciso 22. Dispor sobre depósito e desatinação de animais e mercadorias apreendidos em decorrência de transgressões da legislação municipal Inciso 23. Regulamentar e fiscalizar a utilização de vias e logradouros públicos Inciso 24. Conceder licença para A Línea A. Localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços A Línea B. A fixação de cartazes, letreiros, anúncios, faixas, emblemas e utilização de alto-falantes para fins de publicidade e propaganda A Línea C. Exercício de comércio eventual ou ambulante A Línea D. Realização de jogos, espetáculos e divertimentos públicos, observadas as prescrições legais A Línea E. Prestação de serviços de táxi A Línea F. Prestação de serviço de transporte coletivo especial para trabalhadores, escolares e turistas Inciso 25. Exercer o poder de polícia urbanística, especialmente quando há A Línea A. Controle dos doteamentos A Línea B. Licenciamento e fiscalização de obras em geral, incluídas as obras públicas e instalações de outros entes federativos, ressalvados, quanto às últimas, os aspectos relacionados com o interesse da segurança nacional A Línea C. Utilização dos bens públicos de uso comum para a realização de obras de qualquer natureza Inciso 26. Disciplinar os serviços de carga e descarga, bem como fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas, cuja conservação seja da competência do município Inciso 27. Promover e criar mecanismos de participação popular na gestão pública do município Inciso 28. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos Inciso 29. Instituir mecanismos de participação popular que propiciem a definição de prioridades, a fiscalização e o controle das ações desenvolvidas nas áreas dos serviços de saúde, segurança, educação e do planejamento e de execução orçamentária Inciso 29. A Guarda Municipal de que trata o inciso VI, deste artigo, contará com um corpo especializado de proteção ecológica e ambiental Artigo 9. Ao município é vedado, além do estabelecido no artigo 19 da Constituição do Estado Inciso 1º. Outorgar isenções e anistia fiscal ou permitir a remissão de dívida sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato Inciso 2º. Permitir ou fazer uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação de sua propriedade, ou sob suas expensas, para propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração Inciso 3º. Criar ou conferir, sob qualquer título, vantagens pecuniárias aos que tenham exercido o cargo de prefeito ou de vereador Artigo 10. As omissões do poder público municipal, que tornem inviável o exercício dos direitos constitucionais, serão sanadas, na esfera administrativa, dentro de 90 dias do requerimento do interessado, incidindo em falta grave, punível com a destituição de mandato administrativo, de cargo ou função de confiança em órgão da administração direta, indireta ou fundacional, o agente público que injustificadamente deixar de fazê-lo Artigo 11. O município, na forma do artigo 5º, da Constituição da República, não permitirá a discriminação de qualquer natureza Artigo 12. Além das competências prevista no artigo 8º, desta lei, o município atuará em cooperação com a União e o Estado para o exercício das competências enumeradas no artigo 23, da Constituição da República Artigo 13. O município 553, 18. As señora McC forte e o objectsệnrodistas no artigo 12 principais Oficial . Oficial . Oficial . Oficial . IPEKA